E aí pessoal, a Sérgio é com vocês, bem-vindos é o Emmanuel, que eu falo com vocês é o Matheus No vídeo de hoje estamos de volta com a série que você irá assistir hoje, hoje vamos estar falando sobre The Winchesters Então pra saber tudo sobre essa série, fique no vídeo até o final e aproveitando já deixa aquele like também, se inscreve no canal e bora aí pra série Bom pessoal, hoje vamos estar falando sobre The Winchesters ou Os Winchesters Então é uma série de 2022, ela tem mais ou menos uns 40 minutos por episódio, é uma série de ação, drama, fantasia e terror A série fala, quando John retorna aos Estados Unidos depois de lutar na guerra do Vietnã, ele passa a se deparar com uma missão perigosa A partir daí ele sai em busca de respostas sobre a sua própria família, especialmente sobre seu pai E é nesse meio tempo em que ele se encontra com Mary, uma caçadora de demônios que também quer entender um pouco mais sobre suas origens Bom pessoal, a série então The Winchesters, ela é um spin-off né pessoal, de Supernatural Ele é concentrada na Mary Campbell e no John Winchester Que são os pais de Sam e Dean Winchesters Então pra aqueles que não assistiram Supernatural, eu realmente aconselho a assistirem primeiro Supernatural Depois de assistir essa série, senão realmente vai ficar um pouco perdido nos personagens Mas como é uma série de origem, então seria antes de Supernatural, então talvez daria pra assistir Mas tem muitas coisas que tu vai, eles falam assim muito por cima e não explicam direito como Supernatural explica Então seria bom assistir Supernatural ou depois vir assistir The Winchesters Que realmente vai estar melhor pra compreender essa série Outra coisa que a série eu acho bem interessante, realmente eles conseguem reportar a origem Tanto de Sam e Dean, eu acho que começam a explicar um pouco melhor os pais Porque são duas figuras que realmente eles aparecem em Supernatural, desculpa o spoiler aí pessoal Mas eles aparecem em Supernatural, só que eles não são muito bem explicados as origens Todo mundo sabe quem eles são, todo mundo sabe o que eles fizeram, mas não foi detalhado essas origens Então é legal essa série porque vai explicando um pouco mais sobre as origens dos pais deles dois E essa série, ela também é uma série que teve críticas bem positivas Então foi bem vista pelo público e logo na sua estreia também teve bastante audiência É uma série que muitas pessoas vão estar assistindo apenas por causa do Supernatural E já foi concluído, então muitas pessoas vão estar indo buscar um pouco disso Eu acredito que ela não é exatamente a mesma pegada, ela tem uns detalhes parecidos Mas ela muda um pouco de pegada, então não é a mesma coisa que Supernatural Foi um pouquinho diferente o jeito de ser feito, mas ela é muito boa também essa série Lá no início, essa série não contém nem os atores de Dean e nem de Sam Então eles foram meio... o único que aparece é o Dean Então o ator lá, ele aparece num único episódio E a voz dele seria ele contando a história, então parece bastante da voz dele apenas E isso até deu briga entre os dois atores porque o Sam não foi avisado sobre essa série E ele foi meio que... ele meio que descobriu pelo Twitter que ia ter essa série E ele ficou muito irritado com isso porque ele participou por vários anos de Supernatural E ninguém convidou ele pra participar dessa série ou comentou com ele sobre isso E quem tava por trás de tudo disseram o Dean, ele que foi atrás dessa série Ele que tá, não me engano, sendo o diretor dessa série Ele que tá organizando tudo isso aí Só que, realmente, ele não comentou com o Sam E depois eles meio que brigaram meio feio, na verdade E até depois que um ligou pra outro e daí se entenderam Ficou mais tudo calmo, mas ele tinha ficado meio irritado com isso Por não ter sido lembrado nesse momento de ser feito uma nova série de Supernatural E não ter sido lembrado Tudo bem que ele já tá numa outra série, já com outro trabalho, já bem avançado Mas ele gostaria, sim, de ter sido lembrado E por isso rolou um atrito aí entre os dois Bom, mas a série é muito boa, pessoal Vão lá, dêem uma chance à série Ela tem uma pegada um pouco cômica, às vezes, um pouquinho demais, eu achei Mas ela é uma série que, realmente, eu acho que lembra um pouco a sua origem de Supernatural Não uns grandes deuses lá pra eles matarem Alguns monstros mais simples Então eu acho que isso é bem legal também Bom, a série, ela tem uma única temporada Tem 13 episódios e ela ainda está em andamento Esses 13 episódios vão ser lançados um por semana Então talvez não tente todos os 13 episódios lançados ainda quando eu lancei esse vídeo Mas toda semana vai ter um lançamento, todas as quinta-feiras E é onde você pode estar assistindo essa série Dan Shesters está passando no HBO Max Bom, pessoal, até o vídeo por hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam aí da série Dan Shesters Vocês já sabiam dessa série e não sabiam ainda Já assistiram? Comentem se acharam ela boa ou ruim E muito pra esse vídeo do final Aproveitando já deixa aquele like Também se inscreva no canal E até a próxima Valeu, falou, tchau Tchau